Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Gente, o seguinte é isso. Hoje eu trouxe mais uma receitinha aqui maravilhosa. Nossa, como eu estou sonhada. Maravilhosa, né? Solvete de pipoca. Vamos lá para a receitinha? Então vamos. Só lembrando, eu vi esse num canal aí estrangeiro, né? E eu resolvi compartilhar com vocês. Então vamos lá? Então vamos. Hoje aqui já estou esquentando o óleo, vou colocar a pipoca, né? Vou colocar. Pode colocar mais ou menos uma xicrinha, né? De pipoca. Então, gente. Então, gente, eu já fiz a pipoca. Ó. Aí agora eu vou colocar mais ou menos uma xícara de leite. Eu vou colocar leite na pipoca e vou deixar ela descansando. Vou pegar mais leite. Gente, ficou assim, ó. Ó. Coloquei bastante leite, vou deixar descansar e daqui a pouco eu volto. Então, gente, aí agora a pipoca já ficou de molho, né? Que nem eu coloquei com leite. Aí eu vou usar uma xícara de açúcar. Aí então eu vou colocar uma xícara de leite em pó. Vou colocar aqui também a pipoca. E vou bater. Então, gente, a minha pipoca não pipocou tudo. Dá pra vocês verem, né? Um pouco lá. Porque eu pensei que tinha pipocado. Só que eu estava fazendo outras coisas e não prestei de som. Mas eu vou bater mesmo assim. Já. Então, aí, eu já bati, né? Agora eu vou coar aqui na peneira. Vou coar todo esse excesso aqui. Aí depois eu vou levar o fogo. Vou mexer, mexer, mexer. Até pegar uma consistência boa. Então, gente, terminei de coar. Aí agora eu vou levar ao fogo. Só lembrando, eu usei um litro de leite. Uma xícara de leite em pó. Uma xícara de açúcar. Quando engrossar, eu vou colocar o creme de leite. Então, gente, olha. Eu coloquei aqui no fogo. Tô me mexendo aqui, tentando engrossar o negócio. Vamos ver, vamos ver. Então, gente, já tá bem grosso, ó. Tá vendo, ó? Aí eu vou colocar uma colher de manteiga. Então, gente, ó. Uma colher de manteiga. E vamos mexer. Então, gente, ficou assim, ó. Deixei esfriar, né? Aí agora eu vou colocar o creme de leite. E vou mexer. E vou levar na geladeira. Quando tiver congelado. Aí eu vou mostrar pra vocês. Ó, gente. Vou ser bem sincera com vocês. Eu não coloquei nada de massa. Nada, nada, nada. Olha, eu simplesmente deixei esfriar. Olha como engrossa. Tá bem cremoso. Bem cremoso mesmo. Vocês virem, né? Eu coloquei mais ou menos uma xícara. Foi mais ou menos uma xícara de milho. Coloquei um litro de leite. Uma xícara de açúcar. Uma colher de margarina, né? E uma caixinha de creme de leite. Agora, aí eu vou colocar aqui no potinho. Todo mundo tem um potinho de sorvete em casa, né? Pois é, eu também tenho. Aí a gente usa, né? Então, gente. Vamos olhar se o sorvete ficou pronto. Tcharam! Gente, ó. Ainda tá um pouco mole. Eu tava ansiosa pra me ver como que ficou. Pensa aí, gente. Eu já andei provando. Bicho, tá uma delícia, viu? Se quiser deixar ficar mais durinho, você pode deixar. Mas eu não quero deixar. Eu vou comer. Pensa aí que delícia, gente. Já andei provando, viu? Então, gente. Vamos lá provar o sorvete. Eu já comi. Pensa como é uma delícia. Eu tava até pensando De fazer de novo E colocar Como é que chama? Colocar Paçoquinha Sabe aquelas paçoquinhas que vêm no mercado? Então Colocar aquelas paçoquinhas Nossa, ficou uma delícia. Gente do céu. Olha aqui, ó. Maravilhoso. Isso aqui no calor Cai bem, viu? Pensa como ficou gostoso. Colocar meduim Meu Deus, vai ficar uma delícia. Ah Só lembrando Não esqueça de deixar meu joinha Se inscrever no canal, tá? Então, é isso aí. Beijo.